Pessoal aqui preparado? Como é que é? Está na paz? Estamos prontos para o programa Vamos embora aqui nosso convidado Vamos dar um make-up Conta Tiago como é que é? A paz e amor Vamos ter mais conhecido em Angola Camba como é que é? Estás triste? Estás triste Estás triste Como é que é meu bem? Como é que é? É Angola Nizinha 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 é tímida A linda Cataleia aqui Ai Cataleia Um beijinho, um beijinho, um beijinho João, Maria João Olha aqui, olha a tattoo